Música 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 Amo a sua mão e dança, amando dois o pé, e mesmo marcadinho, assim é que é. Amo a sua mão e dança, amando dois o pé, e mesmo marcadinho, assim é que é. Música 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 Assim é que é, vira outra vez Este herói-se vira e é bem-vinda bem Coando todos os sangrados À noite e até os pães São as fadas engraçadas Que a triste da vida tem São as fadas engraçadas Que a triste da vida tem Coando todos os sangrados Que a noite e até os pães Tira lá amor, bata aqui o teu pé Vira batido, assim é que é Assim é que é, vira outra vez Este herói-se vira e é bem-vinda bem A sua fada lua tem gosto Também eu gosto de ti Se a fada lua acabar Diz a noite eu já morri Se a fada lua acabar Diz a noite eu já morri A sua fada lua tem gosto Também eu gosto de ti Vira lá amor, bata aqui o teu pé Vira batido, assim é que é Assim é que é, vira outra vez Este herói-se vira e é bem-vinda bem Vira lá amor, bata aqui o teu pé Vira batido, assim é que é Assim é que é, vira outra vez Este herói-se vira e é bem-vinda bem Tchau, 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 tchau E aí E aí